Clamorosa, rainha do funk, poderosa Olhar de diamante nos envolve, nos fascina Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão Clamorosa, rainha do funk, poderosa Olhar de diamante nos envolve, nos fascina Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão Se quiser falar de amor, fale com o massinho Vou te lambuzar, te encher de carinho Em matéria de amor, todos me conhecem bem Vou fazer tu vibrar no meu estilo, vai e vem Minha gata tá doida, vou te dar beijo na boca Beijar teu corpo inteiro, te deixar muito louca Vem, vem dançar, imprime o seu popozão Remexe gostoso e vai descendo até o chão Vem, vem dançar